Outro assunto aí pra você é que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou a denúncia contra quatro integrantes do Partido Progressista e entre eles o presidente da Câmara. Isso Ana, esses quatro foram acusados de envolvimento em desvios na Petrobras e agora deixam de ser réus em uma ação penal em que também estava o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. A denúncia contra Arthur Lira, deputados Eduardo da Fonte, Agnaldo Ribeiro e o senador Ciro Nogueira tinha sido aceita pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em junho de 2019 por três votos a dois. Eles foram acusados pela Lava Jato por organização criminosa suspeitos de desviar dinheiro da Petrobras, mas a defesa dos quatro parlamentares recorreu. A análise dos recursos teve início em maio do ano passado. Na ocasião, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela continuidade da ação, mas o julgamento dos recursos foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Ontem, o ministro devolveu o caso e foi o primeiro a votar. Gilmar Mendes abriu uma divergência. Aceitou o pedido da defesa dos parlamentares do PP para arquivar a denúncia. Os ministros Nunes Marques e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto de Gilmar Mendes. Apenas a ministra Carmen Lúcia votou com o relator, ministro Edson Fachin, pela rejeição dos recursos. Com o placar de três a dois, o presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira e os outros três denunciados deixaram de ser réus neste processo. Os advogados de Arthur Lira afirmam que a delação premiada é um instrumento importante de prova, mas só deve valer quando for coerente e apoiada em provas. E que a delação em questão era contraditória, inverídica e sem condições de sustentar uma acusação. A defesa de Eduardo da Fonte afirmou que a decisão pôs fim a uma tentativa de criminalização da atividade política. A defesa de Ciro Nogueira afirmou que nunca houve elemento que sustentasse a acusação de um criminoso confesso em busca de redução de pena. Já a defesa de Agnaldo Ribeiro afirmou que a decisão mostra que não se deve condenar por antecipação, principalmente quando a acusação parte de um condenado que pretende reduzir a própria pena. Os procuradores da República, que integraram a força-tarefa da Lava Jato, não quiseram se manifestar, Ana Paula. Obrigada, Juliana. Até já. De nada.